Se quiser ultra bom, passador já chegou, e se bater de frente vai conhecer o terror Caralho que representa 80 mil que apavora, qualidade total, é muita pressão Só no mar, se torce meu super, forte demais, carrete até nervosa Tá tirando a sua paz, é o Didi Pablo M.G. Do Brasileiro, sacudindo de verdade, fazendo tudo tremendo Sozinho